E entramos na rodovia Maurício Goulart, outra vez, continuou E entramos na rodovia 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 Depois de 150 metros, siga em frente Sem mensagem não precisava, né? Depois siga em frente Se tá aqui já, fatiga tanto, né? Será que é a mão? Deve ser Se tá de pequena, não tem que fazer essa história de mão, né? Não Olha aí, olha lá Olha que casa malha Olha, que lindo É um ranchão, né? É um rancho, né? Vai que faz tudo Pode passar, senhora Tem de embolar essa cadeira das crianças O problema não cai pra trás, né? Pode que o pai já tá na frente Colores Ei, chegue Quebra a mala Que chegue, olha O que? Um monte de geladeira Sucateiro Sucateiro, papai Sucateiro é quem? Coleciona açúcar Sucar E aí, açúcar Açúcar? O que é? O que é açúcar? Prainha, 4 km E prainha difícil Pra voltar, eu achei assim, ó Olha 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 também Daquela arde Que tal ali Mangueirão, né? Acho que é manga, né? O pessoal vai tudo calar O pessoal vai tudo calar O pessoal vai tudo calar O pessoal vai tudo caladinho Quase que é longa, o café Tá louco Não vou calar Tá louco O pessoal vai tudo calar Tá louco Tchau 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 Vim então pra entrar? Vim então pra entrar? A gente não vai entrar lá pra fazer isso aí? No fim de semana é Não vai entrar? Não sei se eu vou entrar na semana Por isso que eu queria ter vindo na festa Porque eu não sei se não está lá Não sei se eu vou entrar na festa Olha lá, pintinho Não sei se eu sou a gente Você compara uma pista para a gente achar a água de chegada? Sim E vamos, a água de cima sentada perdida, a água é igual a que está plantando canha Onde é? Pode ser... Olha que interessante Olhe! Olha que legal... Oh! Rios Pode voltar, que ali é entrada Preparar-se para dobrar as pontes a 300 metros Residencial Riviera de Páscoa, à esquerda Segunda, entrada, animais, crianças, moto, caminhão, ônibus, carro, 20 Vamos fazer o que, né? Vamos lá Mas valeu facilitar a gravação É, criança de menina de 14 anos, acompanhada no padrão Bom dia! Oi? A gente só vai conhecer, porque nunca viemos Qual que é o nome? Laércio Laércio o que? Tonela Tonela? Isso Quanto é o G? É, 16, 218, 262, 4 E aí Fico Certo 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 Por ela Certo As primeiras Dos Certo Obrigada. Obrigada. Obrigada, irmão. Obrigada. 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 Eu sei se é certeza que eu fico na parte aí porque ela está segura. É, é bom. Obrigado. Obrigado, Laura, amigo. Ó, aqui tem água Olha que massa Cidinha ali Agora você entra na sua alma e teste E vai conhecer, mano, vai Se você quer ver aqui Uma volta, por aí você leva e vai filmar Vou aguentar de resto e aí para aqui Essa aqui, essa graminha aí Ah, meu, meu, aqui eu tô esperando Vou lá embaixo, né, ó Fica nessa graminha e ela vai andando, Fico Não vai conhecer? Não sei, o problema é deixar numa descida Vai que a gente tá no pé Ah, então vai, só se você quer Entendeu jogar? Sim, tá Aqui não é descida, né? Aqui é, mas pega no próximo Vai lá então, no carro preto mesmo Foi na frente dele lá, então Não sei, que é que tem pato fora d'água, né Também não precisa tanto Tem que jogar lixo no lixo Mas eu não vou pescar, é que tem pato fora d'água Caralho, caralho, caralho Você não vê, caralho? Maravilha A som é só não Ó Ó Maravilha 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 Maravilha